O Luís recebeu um cartão de 25 euros de uma loja online de música e jogos. Cada canção custa 1 euro e cada jogo custa 2 euros. Ele quer comprar pelo menos 15 artigos com o cartão. Monta um sistema de inequações para representar este cenário e identifica as possíveis compras através de um gráfico. Ok, vamos definir algumas variáveis. Vamos supor... Vamos supor... Ele vai comprar música e jogos. Então, M é o número de canções que ele vai comprar. E vamos supor que J é o número de jogos. Vamos fazer isto de forma mais intuitiva. Vamos dizer que C é o número de canções. C é o número de canções. E J é o número de jogos. Dão-nos algumas informações. Dizem-nos que ele quer comprar pelo menos 15 artigos com este cartão. O que isto quer dizer é que o número total de artigos, o número de canções mais o número de jogos, tem de ser pelo menos 15. Esta frase diz-nos que C mais J é maior ou igual a 15. Pode ser 15 ou pode ser superior. Pode ser 16, 17, 18 e por aí fora. O enunciado também nos diz que ele tem um cartão oferta no valor de 25 euros. E que cada canção custa 1 euro e que cada jogo custa 2 euros. Ele não pode gastar mais do que 25 euros. Então, quanto é que ele vai gastar em função das canções e dos jogos? Cada canção custa 1 euro. Então, ele vai gastar o número de euros vezes o número de canções. O que quer dizer que se ele comprar 10 canções, ele vai gastar 10 euros. Mais, por cada jogo, ele vai gastar 2 euros, mais 2 vezes o número de jogos. O que quer dizer que se ele comprar 5 canções e 5 jogos, as 5 canções vão custar 5 euros, 5 vezes 1. E os 5 jogos, 2 vezes 5 jogos, mais 10 euros, vai ser 15 euros. Isto é o que ele vai gastar em jogos e canções. Podia ter posto aqui um para 1 euro, porque é 1 euro por canção. Isto é, quando ele gasta em canções e jogos. E ele só tem um cartão-oferta de 25 euros. Por isso, a quantidade que ele pode gastar no total tem de ser menor ou igual a 25 euros. Se precisar, ele pode gastar exatamente 25. Mas não pode gastar mais do que isso. Por exemplo, não pode gastar 25 euros e um cêntimo. Temos aqui um sistema de inequações e agora podemos representá-lo graficamente. Para representá-lo, temos de desenhar um eixo horizontal e um eixo vertical. E só precisamos de representar o primeiro quadrante, porque ele vai comprar um valor positivo de canções e jogos. Vamos supor que as canções estão no eixo vertical. E vamos supor que os jogos estão no eixo horizontal. O que eu gosto de fazer é... Eu gosto de expressá-lo em termos de... Bom, se considero que c é o eixo vertical, eu gosto de resolver em ordem a c, porque depois posso relacionar facilmente a inequação com a forma reduzida da equação de uma reta. Então, este primeiro aqui, se subtrairmos j a ambos os lados da equação, obtemos que as canções têm de ser maiores ou iguais a menos j mais 15. E este aqui, se subtrairmos 2j a ambos os lados, vou fazer isto na mesma cor. Se subtrairmos 2j a ambos os lados, isolamos o c à esquerda e obtemos c menor ou igual a menos 2j mais 25. Agora podemos tentar representar isto e, para isso, escolhemos alguns pontos ou pensamos nas retas que estão na fronteira. Aqui, se j... Se ele não comprar nenhum jogo, então c vai ser igual a... Vamos pensar na reta fronteira. A reta fronteira para esta condição vai ser c igual a menos j mais 15. Se ele não comprar nenhum jogo, tem de comprar 15 canções. Vamos marcar aqui. 5, 10, 15 canções. A ordenada na origem é 15. Se ele não comprar nenhum jogo, ele compra 15 canções, baseado nesta condição. O que acontece se ele não comprar nenhuma canção? Se ele não comprar nenhuma canção, ficamos com 0 igual a menos j mais 15, que é o mesmo que dizer que j é igual a 15. Se ele não comprar nenhuma canção, tem de comprar 15 jogos. Aqui é 5, 10, 15. Este seria um ponto na reta fronteira. E vamos incluir a reta fronteira porque é maior ou igual a. Maior ou igual a. Vou desenhar uma reta cheio. Esta é a nossa reta fronteira. Mas não é só a reta fronteira que nos interessa, porque não é só c mais j igual a 15. É c mais j maior ou igual a 15. Ou c maior ou igual a menos j mais 15. Se olharem para aqui, percebem que o c, para qualquer j, menos j mais 15, vai ser sobre a reta fronteira. E vale para esse c ou para qualquer c que fique acima da reta. Para verificarem que estamos acima da reta, podem verificar qualquer coisa que esteja do outro lado da reta. Por exemplo, 0, 0. Decididamente, 0, 0 não resulta, porque 0 mais 0 não é maior ou igual a 15. E se experimentarem com qualquer coisa aqui, como por exemplo, 15, 15. 15 mais 15 é 30, que é maior ou igual a 15. Isto quer dizer que esta área acima da reta está correta. Agora, vamos olhar para a segunda condição. A reta fronteira é c igual a menos 2j mais 25. Mais uma vez, ordenada na origem, se j for igual a 0, c é igual a 25. Marcamos 20 e depois 25. Se j for 0, c é 25. E agora, se c for 0, quanto é j? Se c for 0, ficamos com 0 igual a menos 2j mais 25. Podemos somar 2j a ambos os lados e ficamos com 2j igual a 25. Dividimos ambos os lados por 2 e obtemos j igual a 25 sobre 2, que é igual a 12 e 1 meio. Se c é 0, j é 12 e 1 meio. Algures por aqui. Na verdade, isto é 5. Então, 12,5 é por aqui, a meio. E, mais uma vez, vamos incluir a reta fronteira, porque c é menor ou igual a. Incluímos a reta fronteira. Vou desenhar aqui uma reta cheio. Aqui, é suposto interceptar aqui. Agora, podem pensar nisto de duas formas. Podem dizer que, para qualquer j, menos 2j mais 25 vai colocar-nos na fronteira. E queremos todos os valores de c inferiores a isso. Vamos ficar abaixo da reta. Podem verificá-lo. Escolham alguns pontos em qualquer dos lados desta área magenta. 0,0 deve resultar. 0 mais 0 é menor ou igual a 25, por isso resulta. 15,15 não deve resultar. 15 mais 2 vezes 15 é 3 vezes 15, o que dá 45. E isso não é menor ou igual a 25. Por isso, o que está acima da área magenta não resulta. E o que está abaixo da área magenta resulta. Agora, o conjunto de todas as compras possíveis serão representadas pela área de intersecção das duas regiões, que corresponde aos pontos onde elas estão sobrepostas. Segundo o que desenhámos aqui, elas só se interceptam aqui. Só se sobrepõem aqui, nesta zona que estou a colorir a azul, e que inclui os segmentos da fronteira, porque ambas as condições incluem o igual. Isto é maior ou igual a, isto é menor ou igual a. Por isso, inclui a fronteira. Então, qualquer combinação de canções e jogos que fique nesta zona marcada azul, incluindo a fronteira, satisfaz estas duas condições. Eita S? Eita S? O que vocês viram?